Olá deputado, tudo bom? Nós estamos gravando aqui o quadro na esteira do portal Anexo 6 e eu gostaria de saber se o senhor gostaria de participar. Eu faço uma pergunta, o senhor tem o tempo da primeira esteira para responder, topa? Vamos embora. Eu sei que o senhor apresentou uma PEC para melhorar a lei da ficha limpa. Me conta um pouquinho qual a importância desse projeto. Olha, na verdade a lei da ficha limpa tem que ser aperfeiçoada. Para isso nós temos que ser intolerantes com a impunidade. Então, a minha PEC representa o fim da prescrição para os atos de improbidade administrativa. O que acontece? Na verdade, se o político comete o ato de improbidade administrativa, em cinco anos isso se prescreve. Quer dizer, você mesmo julgado e condenado, você perdeu a capacidade de sanção do direito e essa pessoa pode concorrer nas eleições. O que nós queremos fazer justamente é isso. Acabar com esse tempo e que ela fique imprescritível. Portanto, aí sim você reforça a lei da ficha limpa, você deixa ela mais forte e aqueles que são condenados, eles vão ficar restritos a participar das eleições. É esse o nosso objetivo. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação, deputado. Que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.